Segundo ano do ensino fundamental 1, vamos pegar o EMAI, volume 2 do EMAI, atividade 29.2, número 1 da atividade 29.2, localize o número 0, vamos lá, Ah, cadê o número 0? Ei, 0, cadê você? Ah, já achei, hein? Localize o número 0 e a partir desse número, ligue, vamos ligar um no outro, ligue os números pares. Pronto, esqueci. Quais são os números pares mesmo? Lembra da sala? São aqueles números que nós temos parzinhos, lembra da festa junina que a gente vai dançando em parzinho, não é isso? Então, um número par é quando um faz par com o outro, formam pares e não tem ninguém sozinho, tá? Pronto, lembra que nós discutimos isso? Então, a gente já sabe que os números pares são 2, 4, 6, 8, que termina, né? Em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, tudo bem, se vocês lembram aí da nossa discussão, da nossa prática, da nossa dancinha de festa junina, Então, tudo bem. Caso contrário, né? Vocês pegam o último número, a unidade, e vejam aí se vai ter par ou se vai deixar alguém sozinho. Se tiver alguém sozinho, se ficar alguém sozinho, então é um número ímpar. Em ordem cresce, crescente. Pronto, o que é ordem crescente mesmo? Ordem decrescente? Bom, a ordem crescente é a ordem que cresce, então eu pego o menor número e vou em direção ao maior número. Decresce é quando eu pego o maior número e vou em direção ao menor número, certo? Então, vamos lá. Achem o zero. A partir do zero, vocês têm que ligar os números pares em ordem crescente. Então, vamos lá. Depois do zero é o? Dois. Depois do dois é o? Quatro. Depois do quatro é o? Seis. Depois do seis é o? Oito. Depois do oito é o? Dez. Depois do dez é o? Doze. E assim vai indo. Sem tirar o lápis do papel. Não pode tirar, hein? Então, a gente tem que pegar aqui. Vamos lá. Só que aí depois, pra onde eu vou? Só é permitido ligar os números na horizontal ou na vertical. Só pode andar na horizontal. Horizonte. Só em linha reta, mas na horizontal. Ou na vertical. Vertical é pra cá. Tá bem? Então, só pode ir pra cima, pra baixo e pro lado. Pro, a gente pode ir assim, ó. De ladinho, que é a diagonal. Não. Ele já falou. O Emai já nos falou que não pode. Só pode andar na horizontal e na vertical. Bem legal. E essa tabela? Quem fez essa tabela? Vamos lá. Vamos ver a fonte. Fonte. Grupo de referência de matemática. Adorei essa tabela, hein? Um desafio muito bacana. E o segundo? E o exercício número dois, aí da atividade 29.2? O segundo ano, ensino fundamental um, o volume dois do Emai. Dois. Localize no quadro dois números ímpares. Que são maiores que duzentos e dez e menores que mil. Hum... Então, deixa eu ver se eu entendi aqui, ó. Então, vai ser menor que mil. Menor. Então, vai vir antes de mil, né? Deixa eu arrumar o número um aqui. Mil. E vai ser maior que duzentos e dez? Vai ser maior que duzentos e dez. Vai ser maior. Então, esse número tem que ser maior que duzentos e dez, mas tem que ser menor que mil. É um número par ou é um número ímpar? Ah, é um número ímpar. Pro, eu esqueci que é número ímpar. Ímpar é aquele que quando a gente faz, junta um com um, fazendo parzinho, vai sobrar alguém sozinho. Certo? Pro, eu já lembrei que são aqueles números terminados em um, que fica sozinho. O três, porque junta dois e um fica sozinho. O cinco, porque fica um parzinho de dois, outro parzinho de dois e sobra um. Isso. Tem o sete, que é um parzinho de dois, outro parzinho de dois, outro parzinho de dois e sobra um. Isso. E tem o nove, que é um parzinho de dois, um parzinho de dois, um parzinho de dois e sobra um. Isso mesmo. Então, os números ímpar são os números terminados em um, três, cinco, sete, nove. Vocês estão de parabéns. Então, vamos lá. Então, vamos escrever aqui? Vamos encontrar dois números, então, que seja maior que 210 e seja menor que 1.000. Vamos colocar o primeiro e o segundo número aqui. Questão 3 da atividade 29.2. Localize no quadro, neste quadro, aqui feito pelo grupo de referência de matemática. Localize no quadro dois números pares. Agora são números pares. Maiores que 350, eu quero números maiores, se é maiores, se é maior, né? É depois de 350, depois de 350, porque ele é um número maior. É menor que 510. Opa! Se é menor, significa que veio antes, né? Que vai vir antes do 510. Então, vamos buscar aqui dois números. Dois números pares. Pro, quais são os números pares mesmo? Aqueles terminados em? Zero, dois, quatro, seis e oito. Tá bem? Então, vamos encontrar dois números pares que sejam maior que 350 e menor, que venha antes, do 510. Vamos lá? Mãos à obra.